Animados tempos Joel Saldanha era um homem de grandes referências e muitas habilidades. Somando seus conhecimentos de desenho e fotografia, na década de 1960, começou a fazer seus filmes de animação. Para a realização de um desenho animado, precisamos, antes de tudo, de uma ideia ou história. Uma história e muitos desenhos. Seus personagens eram desenhados em acetato, improvisados com chapas de raio-x. E os cenários, fixos e móveis, eram feitos em papel. Com personagens e cenários em mãos, o nosso personagem principal, Joel Saldanha, partia para uma aventura de horas e mais horas fotografando cada um dos frames de seus filmes, utilizando uma série de equipamentos que ele mesmo fabricava. Mas sobre isso falaremos no próximo capítulo dessa história. A CIDADE NO BRASIL